Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, galera, e vocês sabem, quem me acompanha, pelo menos, que um dos jogos que eu mais tô aguardando nessa segunda metade de 2023 é o Sea of Stars que vocês estão vendo aí na tela, e a gente teve um artigo sendo escrito, né, por o level designer da Sabotage Studio no Playstation Blog, galera, onde ele informa ali algumas coisinhas a mais de curiosidades sobre o game, então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Deixe seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito, é muito importante pra apoiar todo o conteúdo, e vamos aproveitar graciosamente esse game quando ele for lançado, dia 29 de agosto, pra todas as plataformas, beleza? Sem mais delongas, galera, vamos diretamente aqui pro Playstation Blog, e como eu falei pra vocês antes, né, quem fez o artigo aqui foi o level designer Felipe Dionne, da Sabotage Studio, ele informa aqui mais um pouco, galera, sobre como esse RPG Retro vai inovar nas mecânicas de deslocamento, algo que, né, pô, como assim? Vai inovar no quê, cara? É um jogo com um formato tão antigo, mas galera, tem muita coisa interessante aqui, então vamos dar uma olhada nisso tudo. Sabotage foi fundado com o objetivo, claro, apresentar nossas próprias edições definitivas dos gêneros de jogos que curtimos em nossa infância. Cara, é bem isso, mano, porque esse jogo, ele traz uma nostalgia muito forte. Eu trouxe a demo aqui pra vocês no canal, gameplay completa da demo, cara, ela foi sensacional, mano. Que jogo gostoso de jogar, véi, foi muito bom. E aí ele continua aqui, ó, combinando estética Retro e design moderno, tentamos proporcionar experiências que capturam aquilo que tanto amamos nos jogos de antigamente, enquanto deixamos para trás elementos que, para nós, não ajudariam nos dias de hoje. Então, cara, estão modernizando um RPG antigo, é basicamente isso. Trazendo uma história nova que parece que tá muito bacana e tudo mais. Sabíamos desde o começo que os controles fora de combate seriam um aspecto importante a ser trabalhado em nossa interpretação moderna de RPGs clássicos de turno, e um dos pilares de Sea of Stars. Então, galera, não focaram só no combate, em tentar trazer uma inovação para o combate de turno, até porque não tem tanto assim no que inovar, né? Obviamente a gente fala isso, mas daqui a pouco lança um jogo aí que tá trazendo um bagulho totalmente diferente. Mas RPG de turno é um gênero muito, mas muito nichado e principalmente aqui no Brasil, né, galera? Então, cara, por isso que eu quero tanto trazer esse jogo, cara. Porque ele tá incrível, ele tá gostosinho de jogar, ele tá bonito, ele parece que tá com uma trilha sonora incrível, né, galera? Então, é tudo benefício para quem gosta do gênero. E quem sabe a gente atraia mais pessoas para esse mundo também? É o objetivo. Ele fala aqui também, galera, que o Sea of Stars vai estar disponível como parte do catálogo do PlayStation Plus no dia do lançamento. Então, no dia 29 de agosto, para quem tem as assinaturas aí Extra e Deluxe, vai ter disponível o jogo no lançamento, cara. Isso é muito bom. A gente já sabia que no Game Pass da Xbox já teria também no dia do lançamento, e agora a confirmação de que no PlayStation também vai ter no dia do lançamento para assinantes é algo bem gostosinho também, né, galera? Afinal de contas, a gente tem vários jogos sendo lançados aí, principalmente nessa segunda metade de 2023. Então, dá um alívio para o bolso saber que a gente não vai precisar pagar um preço cheio por mais um game. Cara, deveria ser jogado por todos, né? E você colocando um jogo desse estilo, que é tão nichado aqui no Brasil, direto na Plus para quem tem a assinatura, é uma forma de tentar também convencer a galera, ô, dá uma chance aí para esse jogo aqui, tá ligado? É muito mais fácil o cara que está com a Plus assinada jogar o Sea of Stars do que um cara que, mano, não vai querer comprar porque tem esse preconceito com jogos clássicos aí, né, aquele estilo clássico que a gente tem aqui do Sea of Stars. Então, eu acho isso muito bom e eles até falam aqui, né, achamos incrível imaginar quantos jogadores no mundo todo poderão vivenciar Sea of Stars e participar das conversas sobre o nosso projeto. E é literalmente isso, galera, é só benefício. Para quem tem aí o PlayStation, galera, pode aí, tanto no PlayStation 4 quanto no PlayStation 5, experienciar a demo, que a gente trouxe aqui a gameplay completa no canal, igual eu falei para vocês antes, e ela também está muito boa de jogar, mas eles falam aqui, né, ela não é bem o produto final, mas sentimos que essa parte jogável representa o que queremos, esperamos que gostem. E eles falam também que eles separaram áreas ali da demo que evitem spoilers da história principal, até a gente quando gravou viu um diálogo lá em que eles, mano, censuraram o nome de algum lugar ou até de uma pessoa que a gente teria que encontrar ou teria que ir e censuraram com o objetivo de tirar os spoilers para você realmente não saber nada da história e ter essa experiência em primeira mão no lançamento. Isso também é muito bacana, né, afinal de contas, quantas vezes a gente tem um jogo sendo lançado que a gente já praticamente sabe a história inteira que vai acontecer. O próprio Homem-Aranha, galera, Homem-Aranha 2, a gente sabe muita coisa já da história e, claro, vai ter umas nuances ali, algumas coisas, e a forma como tudo vai acontecer a gente não sabe direito, mas, pô, o geral a gente já sabe. Então, cara, a gente já sabe que o Harry é o Venom. Enfim, não é papo pro Homem-Aranha aqui, mas é um exemplo muito bom que antes do jogo ser lançado a gente já sabe de muita coisa, eu acho isso meio zoado. Então, eu gosto de ter essa primeira experiência ali enquanto está jogando, sabe? E aí eles falam aqui, ó, por que deslocamento é tão importante pra nós? E agora a gente vai pra mecânica do jogo. Eles falam o seguinte, muitas vezes lutamos contra monstros épicos e no momento seguinte nos vemos impedidos de prosseguir para nosso próximo objetivo porque tem uma árvore caída bloqueando a passagem. Em Sea of Stars, tentamos nos afastar o máximo possível de movimento baseado em quadrados para criar algo que fosse mais leve e fluido, possibilitando uma movimentação mais variada e, portanto, proporcionando mais oportunidades para as pessoas interagirem com o ambiente em suas aventuras. Quisemos que a exploração fosse tão desenvolvida quanto o combate. Aqui a gente tem um gifzinho, né, galera, que mostra literalmente eles passando por um tronco de árvore ali que está no meio do rio, escalando o muro verde, basicamente, né, umas folhas que estão ali nas rochas e depois já indo por uma beiradinha. A gente vai ver algumas fotos depois que também meio que corroboram com isso, galera. Então, é uma movimentação diferenciada principalmente para um jogo nesse estilo aqui. Vamos seguindo aqui, ó, galera. Eles falaram o seguinte da visão também, né, ó. Se parece que dá para agarrar, é porque dá. E se a borda parece livre, sintam-se livres para pular dela e vê se tem algum tesouro ali embaixo. Vocês vão conseguir subir de volta. Deixem de lado as regras do gameplay que vocês já esperam encontrar, olhem em volta e ajam de acordo com o que parece fazer mais sentido fisicamente, que o jogo vai apoiar vocês. Então, eles estão tentando deixar o jogo muito fluido, digamos assim, né, pessoal. A gente tem exemplos clássicos de jogos que começaram a inovar nesse quesito de deslocamento e movimentação e eu consigo me lembrar que o mais antigo deles seria, por exemplo, o Final Fantasy VII, que é um dos meus jogos favoritos da história, galera. Se não o favorito. É difícil a gente pontuar um top 1, né, mano? É bem complicado. E lá, galera, ao contrário do que eles dizem aqui, né, que a gente pode pular e ver se tem algum tesouro embaixo e depois a gente vai ter a certeza que vai subir de volta, no Final Fantasy VII, a gente teve ali partes de 3D que a gente poderia subir, descer, pular de uma ponta pra outra. Enfim, usar o cenário. Existiu isso. Mas também teve partes que... Eu lembro, acho que na Mythril Cave, galera, que tem algumas partezinhas lá que se você pulasse no lugar errado, você poderia, sim, prosseguir com o jogo, você não ficava trancado, mas quem sabe você perderia um item muito importante que seria impossível você pegar aquele mesmo item naquele local da mesma forma. Você não conseguiria voltar pra trás e ir pegar de novo, sabe? Então tinha todo esse mecanismo que eu sinto que o Sea of Stars está implementando aqui também e a gente vai ver aqui nas fotos. Claro, sem a punição de você não conseguir mais pegar as paradas, né? Agora, de fato, é mais fácil falar do que fazer e às vezes podíamos simplesmente querer também uma música legal, combate instigante e uma história interessante, mas mesmo assim demos o nosso melhor. No caso, então, a gente vê aqui o pessoal passando por uma corda bamba, cara. Olha só isso. E pulando como se fosse um parkour pela cidade, mano. Essa aqui é a cidade inicial até que a gente está na demo e eu nem sabia que dava pra fazer isso, cara. Eu até subi num dos telhados, mas eu não sabia que a gente podia pular na beiradinha, velho. Isso é muito louco, cara. É difícil de imaginar os jogos antigos, nesse estilo aqui, fazendo isso. A gente não tinha isso. A gente até poderia subir em cima de alguma casa pra pegar algum item que estava por lá. Isso falando de Final Fantasy VII, VIII, IX, né, galera? Mas você não descia desse jeito aqui, pulando em qualquer lugar. Então, essa mecânica está muito bem implementada e está deixando o jogo mais atual, de certa forma, né? Falando um pouquinho mais da movimentação, eles dizem o seguinte. A começar pela perspectiva clássica da câmera, nossos personagens se movem em oito ângulos diferentes com movimentações que incluem nadar, subir, pular de locais altos e se agarrar em beiradas, andar de corda bamba e talvez uma atualização futura ou duas que não vamos expor aqui por questões de spoilers. O que será que está vindo no jogo já, mano? Curioso, né? Quem sabe numa DLC, uma expansão. Não sou muito fã de DLCs, mas acho que é legal quando o jogo é bom, né? O maioral aqui, certamente, é a elevação, pois permite muito mais verticalidade no gameplay do que geralmente vemos em jogos do gênero. Resumindo, desenvolver os movimentos do personagem, além da caminhada em quatro ângulos, que é cima, baixo, esquerda e direita, e escalar em somente um nos deu o que precisávamos para nos livrar do clássico movimento preso a grade que queríamos tanto modernizar. A gente pode ver aqui, né, mano? Ele escalando ali, olha que interessante, velho. No início do GIF, empurra a caixa, escala a caixa e escala para cima ali também, na beiradinha. Cara, é difícil de imaginar um jogo nesse estilo que funcione dessa maneira. Mais para cima aqui, né, galera? A gente vê pulando de beirada, a gente tem esses exemplos e bem lá em cima a gente viu ele fazendo essa escalada no muro verde e também andando pela beiradinha. Foi bem no finalzinho do GIF, mas até aparece. E a questão da movimentação em oito ângulos, né, é literalmente para você se movimentar como se fosse um personagem real mesmo e, cara, modernizado, né? Senão realmente era como eles falaram ali, quatro ângulos e era isso. Eles falam aqui, ó, o design de deslocamento, um exemplo concreto. Então, como foi, né, feito para a gente dar uma olhada. Eles têm aqui esse rascunho de uma área do mapa em específico em que eles mostram para a gente como que está funcionando. Temos aqui, né, a subida nessa parte aqui e a gente poderia pular depois também por ali mesmo para chegar na água. E a gente vai ter toda essa parte de nadar também que, cara, é algo surreal de a gente pensar num jogo nesse estilo. A gente consegue ver aqui em GIFs, né, galera? Agora, ó, vamos ver, acontecendo toda a parada. É, ele pula, beleza, caiu na água e da água a gente consegue ir se mexendo. E dá para ver que aqui, ó, mano, tem até mesmo uma verticalidade dentro do rio ali. A gente tem um local que consegue andar pela água porque está mais elevado o terreno embaixo dela. É muito interessante, mano, está muito bem feito. E isso deixa o jogo mais gostosinho de jogar, sabe? Enfim, isso aqui foi só um exemplo e eles falam aqui que projetamos cuidadosamente o gameplay de deslocamento para que se apresente como sequências que apoiam a progressão e o fluxo no jogo. Em resumo, quando quem joga não está lutando ou lendo diálogos é porque está explorando, ou melhor, se deslocando. Mesmo que as pessoas estejam livres para explorarem seus próprios ritmos, trechos deliberados como esses estão presentes em todo lugar. Cada um com diferentes intenções, seja ajudar a assimilar a informação narrativa, relaxar após um combate intenso, oferecer um momento opcional de contemplação ou aprender uma habilidade nova por meio de um tutorial invisível. E esse tutorial invisível, eles comentam um pouco ali pra cima, galera, que é mais no quesito... Que, cara, ao invés de, tipo, ah, pula essa borda aqui que você vai cair na água parecendo uma caixa bem no meio, não, eles deixam o jogo te instruir a fazer isso. Você chega em um momento do mapa que, mano, a única saída é você tentar isso, pela intuição mesmo. E aí vai dar certo e você vai aprender fazendo, né? Ao invés de ter algo escrito, ó, essas bordas, e aí botam um brilho nas bordas. Essas bordas podem ser escaladas. Vocês estão entendendo o ponto? Mano, foi muito bem trabalhado. E só pra gente finalizar o vídeo, eu separei algumas fotos aqui do próprio site do Sea of Stars, né, galera? Que eles deixam ali um press kit pra gente. E a gente tem aqui, né, uma batalha aquática. Sim, é isso. O que é algo muito bacana também, é difícil a gente ver nos jogos. E o jogo tá muito bonito, né, galera? Aqui a gente tem um exemplo do pessoal nadando. E olha só a beleza do game. Muito bacana. Temos aqui, ao invés da corda bamba, a gente caminhando por cima de uma estrutura de madeira, né, galera? Simplesmente pra pegar um baú ali do outro lado. Se você cair aqui embaixo com os monstros, tem a parede de escalada aqui atrás pra você escalar e tentar pegar de novo. Então o jogo não é punitivo nesse sentido. Eu acho isso legal. Eu gosto da punição também, mas eu acho isso legal pra novos jogadores do gênero, né, indo se acostumando com o game. E aqui a gente tem um exemplo da escalada com as bordas, mano. E olha que bacana. Você pode tanto vir aqui de baixo, quanto ir ali de cima e vai na escalada e desce, sobe. Essa verticalidade que o jogo tá mostrando é algo que realmente a gente não vê nesses jogos de RPG clássico. Não vê, mano. Então é uma inovação bizarramente boa pro gênero. E eu tô muito ansioso com a gameplay chegando aí. Galera, se vocês curtiram esse vídeo aqui, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal também se vocês não estão inscritos pra continuar acompanhando as novidades do Sea of Stars. Assim que tiver mais, eu trago aqui pra vocês. E também se vocês quiserem ver a gameplay assim que o jogo for lançado. Vire membro também, galera. Virando membro, você ganha algumas recompensas e ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo. Eu tô indo nessa. Valeu, um abraço, galera. E até mais.